Estamos hoje aqui no CIOSP, o maior congresso internacional em odontologia e está, sim, maravilhoso, porque além de muitas empresas da odontologia, temos também as empresas da harmonização orofacial aqui presentes. Isso é sensacional, visto que a HOF iniciou outro dia dentro da odontologia, né, doutor Diogo? Sim, e é visível. Eu que já venho aqui há 10 anos nesse congresso, eu percebo que a cada ano a harmonização cresce mais, tem mais espaço, mais estandes, mais palestras, mais dentistas fazendo a harmonização e é importantíssimo que esses dentistas, além de lapidarem os conhecimentos aqui, que eles também invistam em cursos bons como nós temos no Nepuga, a nossa especialização voltada para dentistas, não é isso? É, inclusive encontramos vários alunos da POS, Nepuga, aqui presente no CIOSP, que vieram, de acordo com as nossas recomendações, conhecer, visitar, ver aparelhos, ver produtos, assistir outras palestras para poder aprimorar esse conhecimento. Então, é muito importante. Não é só em feira que a gente adquire conhecimento, não é só na POS também, mas é uma união e uma vivência que, como a gente oferece, né, as vivências clínicas práticas lá, para você unir uma coisa com a outra e sair um bom profissional. Então, realmente, é fantástico. E o melhor mesmo é ver essa área crescendo dentro da odontologia. Então, quem é dentista e está pensando em fazer algo diferente em sua carreira, a harmonização orifacial, com certeza, é o novo boom da odontologia, não é? É, e o nosso curso, especificamente, tem um conteúdo programático incrível, dispensa comentários. Então, entre em contato conosco, conheça mais sobre a nossa pós-graduação, que você vai se encantar. Isso aí, esperamos você no Nepuga. Uma pessoa que me ajuda na minha formação tanto? Obrigada, Rafaela. Rafaela, prazer, Rafaela. Depois que eu entrei no site de vocês, comecei a estudar com vocês, na minha carreira, eu fiz o som. Você é biomédica? Sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Dermato. Oi, Ana, como é que você tá? Que delícia. Foi a minha inspiradora, desde o primeiro momento, que eu fiz Nepuga, né? Você sabe. Oi, verdade. Nepuga, aqui em São Paulo, tá tua pé, né? Tá tua pé. Que feliz. Olha, imagina que eu nunca achei que eu ia encontrar aquilo. E ela, a mãe da biomedicina estética. E ela veio aqui falar comigo. Marcos, essa aqui é a Ana Carolina Pulga, ela é a mãe da biomedicina. Ela criou a biomedicina estética e, a partir disso, as outras vieram. Veio farmácia, biólogos, todas as outras. Todas as outras categorias olharam pra estética a partir dela. Que brigou muito. Correu muito atrás, não é verdade? Desde 2005. Desde 2005. E é isso. Fiz a pós lá e estou ótima. Estou tão bem que hoje... Que sucesso. Estou tão bem que hoje eu posso apresentar ela pra uma empresa pra fazer um grande negócio. Então, realmente... Super bem. As oportunidades estão aí. É só pegar, né, Ana? Só não precisa bem quem não quer, não é? Quem não quer. Sucesso tá aí pra quem quer. Porque você também ralou bastante, né? Tem que ralar. Pra você poder ter o sucesso que tem. Eu vejo ela correndo pro aeroporto 4 horas da manhã. Tá lá nos stores. E as aulas, os cursos, tá fazendo? Tudo bombando. O consultório, graças a Deus, eu tô dando uma desacelerada. Mais consultório. Ah, e o pessoal fica naquela coisa, ah, eu quero... né, ganhar dinheiro, acho que o curso é rápido. É, dá um dinheiro rápido. Mas não tem uma fidelização como é consultório. Não é consultório. E acaba que a pegada de marketing é diferente. A pegada comercial é diferente. Agora, nossas práticas são totalmente diferentes. Não tem mais aquelas aulas como tinham. A gente tá com a vivência clínica dentro das clínicas. Então, o aluno vai pra clínica. Ele faz a agenda dele de prática. A ver esse movimento. O legal é que agora, a gente tá voltando a ter brilho na área, porque a harmonização corporal tá bem. Ah, lógico, tem que aproveitar. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. É, Rio de Janeiro tá... Não, você, se você pegar, caprichar no teu consultório, menino, você vai assim, ó, estourar. Porque lá, é... Eu tô nesse copo. Vai lá, tá? Fica com Deus, tá? E aí